Em Newark, o cavaquinho português dividiu o palco com o seu descendente, o Quelelé. Um encontro para ver nesta edição da Hora dos Portugueses que vai começar. O arranque oficial das celebrações do Dia de Portugal deu origem a um encontro musical muito especial em Newark. O cavaquinho português, pela mão de Júlio Pereira, dividiu o palco com o descendente, o Quelelé, tocado pelo canadiano James Hill. O Dia de Portugal deu asas a um reencontro musical muito especial, promovido pelo Consulado-Geral de Portugal em Newark e antecedido de uma recessão no NJPAC. Ao palco se ouviram Júlio Pereira e o canadiano James Hill, que ressuscitaram uma história com mais de 200 anos, iniciada com a chegada dos primeiros emigrantes madeirenses ao Havaí. Na bagagem traziam o cavaquinho português, que viria a dar origem ao famoso Iukelele. Esta é daquelas ideias que têm vários pais e mães. Foi em conversa aqui e ali e de repente percebemos, conversando aqui com alguns membros da nossa comunidade, que era uma história menos conhecida. E depois de repente fez-se luz, era uma história que além de ser pouco conhecida, valia a pena dar a conhecer. A vinda de Júlio Pereira aos Estados Unidos acontece num ano de grande expansão do cavaquinho, algo que o encontro musical com o Iukelele só veio reforçar. Não sei se as pessoas sabem, mas hoje está-se a bater o recorde da entrada do Guinness pela segunda vez e creio que há bocado mandaram-me uma mensagem que já estavam reunidos 805 cavaquinhos, todos a tocarem ao mesmo tempo. Na mesma altura está a existir o primeiro festival de cavaquinhos em Coimbra. Hoje estamos aqui num encontro com o cavaquinho e o Iukelele. Isto quer dizer, de facto, que o trabalho da associação tem sido bastante importante na dinamização de tudo o que tem a ver com este instrumento. A associação de que fala Júlio Pereira chama-se Associação Museu Cavaquinho. Tem como objetivo investigar, preservar e divulgar a história deste instrumento tão português. Eu próprio fiz, investiguei cerca de 1600 sites, quase todos aqui nos Estados Unidos. E dei-me conta que, de facto, toda a gente referencia o Uukelele como um descendente dos portugueses. Conhecem essa origem, mas não conhecem o seu som. E daí temos feito a associação Museu Cavaquinho, porque, de facto, está este trabalho todo por fazer, de documentação, de história, etc. Mas, sobretudo, para que se crie uma dinâmica, para que nós consigamos fazer mais discos, mais trabalhos feitos com este instrumento, porque é, de facto, imperioso que a gente agora queira mostrar o Cavaquinho ao mundo. Na recepção, que antecedeu o espetáculo, o entusiasmo por poder testemunhar o reencontro histórico entre Cavaquinho e Uukelele era evidente. É fantástico. É uma excelente ideia e acho que vai ser um momento muito marcante nestas comemorações. Eu nunca vi um Cavaquinho e Uukelele lado a lado, mas eu tenho um grande interesse em ver. Eu tive a ocasião de visitar o Huawei enquanto era embaixador junto dos Estados Unidos em Washington e tive uma ótima experiencia com a comunidade portuguesa, com os descendentes portugueses, e para ver quão importante é a idança cultural portuguesa no Hawaii. O Uukelele é uma das expressões múltiplas dessa idança cultural. A hora dos portugueses no início oficial das celebrações do Dia de Portugal em Noor. O Uukelele é uma das expressões das pessoas que sejam bem-vindos.